Oi pessoal, eu sou a Cíntia, da Livros e Montanhas, e hoje eu vim trazer para vocês uma das minhas últimas leituras, que foram os quadrinhos, os livros da magia, do Neil Gaiman e do John Bolton. Tem alguns outros ilustradores, Scott Hampton, Charles V e Paul Johnson. Na verdade, eu estava passando uma banquinha e eu vi essa edição em capa dura, com os três volumes, eu achei o máximo, porque na época, lá por volta, comecinha de 2000, eu fiquei sabendo dessa história do Neil Gaiman e fiquei bem interessada, porque havia uma, como posso dizer, alguns comentários sobre o livro, dizendo que a J.K. Rowling, do Harry Potter, tinha plagiado essa história aqui do Neil Gaiman. Na época, eu só consegui achar um exemplar, volume 4, dos livros de magia, não consegui achar os outros, mas, em compensação, eu achei alguns livros em prosa, escritos pela escritora Carla Jablonsky, depois eu vou mostrar para vocês. Mas, aí, eu vi esse aqui, eu falei, ai, que legal, tem os quatro volumes, e eu, né, mais que depressa, fui lá e comprei a minha edição de luxo. Muito legal. E qual é a história? Nos livros de magia, conta a história do Timothy Hunter, que é um garoto de 12, 13 anos, skatista, um menino super normal, assim, e que ele não acredita em magia. Mas, tem um detalhe, ele pode vir a ser o maior mago do mundo, né, o bruxo mais poderoso da Terra. E, aí, aparecem três, é, três homens, encapotados, né, sobretudo, que eles se chamam os encapotados, e eles chegam para o Tim, e que eles querem, é, instruir o Tim sobre magia. Eles querem mostrar para o Tim o que é magia, para que ele possa decidir se ele realmente quer ser um bruxo poderoso ou não. Vai ser uma opção do Tim. No começo, o Tim foge dos caras, porque ele não acredita em magia, acha que os caras são meio malucos e tal, mas, até que um deles transforma o ioiô dele em uma coruja. Então, aí, já tem mais uma referência a Harry Potter, né, então, e é um menino muito parecido com o Harry Potter, né, o Tim. Que é usar óculos e tal, aquele menino, assim, bem, né, normalzinho, que não acredita em magia, que, de repente, se vê como o maior bruxo da face da Terra. E, aí, nessa edição aqui, que são quatro volumes, em quadrinhos, vai contar a história de como eles instruíram o Tim, né, o que que eles mostraram para o Tim, o passado, o futuro, o que que é a magia, a Terra das Fadas e tal, para que ele possa se decidir o que que ele vai fazer da vida dele, certo? Esses, esses quatro que aparecem, são, deixa eu me lembrar o nome, um é o Constantino, que é famoso por outras histórias aí, tem o Mr. Eo, o Doutor Oculto, e tem mais um outro que eu agora não me lembro o nome dele, que é o Estranho, acho que é isso. Então, aqui, vai contar isso. Aí, como na época, em 2000, em 2007, eu estava procurando sobre os livros de magia, e, aí, eu encontrei os livros em prosa, né, escritos pela Carla Jablowski, né, então, ela transformou o universo de game em algo ainda mais surpreendente, diz aqui na contracapa, né, então, aqui, esse primeiro volume, que se chama O Convite, vai contar a mesma história que tem nas HQs, nos quatro volumes da HQ, tá? Então, vai contar as pessoas que, os quatro caras lá que resolvem destruir o Tim. Aí, depois, teve um segundo volume, que chama Encantos, né, nesse segundo volume, e, aparece um cara enigmático, chamado Tamelin, que é esse cara aqui, né, e ele vem procurar o Tim, porque ele acha que o Tim é a única pessoa que pode salvar o Reino das Fadas, né, que tá à beira de um colapso, né. No volume 3, é, o volume 3, que é a Cruzada das Crianças, Tim vai descobrir que existe um mundo para crianças em perigo, né, e esse mundo vai precisar dos poderes do Tim para poder sobreviver. Só que o problema é que o Tim ainda tá aprendendo a usar a magia dele, né, a conhecer a magia dele. Então, vai ser um pouquinho complicado ele salvar esse mundo das crianças em perigo. O quarto volume, que chama Consequências, o volume em que o Tim conta para a melhor amiga dele, a Molly, qual é o destino mágico dele, né. E, só que, porém, é, aparece um, um visitante do futuro, é, não, melhor, as coisas se complicam quando um visitante conhecido de outro reino aparece, querendo se vingar do Tim, né, então, aí, acontecem várias aventuras. No quinto volume, Lugares Perdidos, é, se eu não me engano, a Molly é raptada por um visitante do futuro, e aí, o Tim vai ter que salvar ela, né, mas, isso é o que acontece nos contos de fadas, né, normalmente, o herói vai lá e salva a mocinha, mas esse não é um conto de fada qualquer, né, então, sabe, sei lá, o que vai acontecer. E, no último volume, o sexto volume, o ajuste de contas, é, nesse, nesse, nesse volume que aí o Tim vai descobrir mais sobre si mesmo, sobre os pais dele, sobre a magia dele, mas antes ele vai ter que, é, tomar algumas decisões difíceis, né, e vai ter que, vai se arriscar também enfrentando a, ele vai fazer uma viagem, ele vai ter que enfrentar a rainha do, do, do país encantado, tá, nesse livro aqui. E aí, esses são os volumes que eu tenho, não sei se existiram mais, então, esses volumes, todos eles inspirados na, na, na criação do New Game, ela fala aqui, bonitinho, foi inspirado, e, é bem legal. Então, faz muito tempo, eu não lembro detalhes dos livros, porque faz muito tempo, eu li esses livros em 2007, só tem 16 anos, por aí, então, eu não lembro de detalhes, talvez um dia eu releia, e faça alguma, alguma, é, algum comentário sobre o livro, mas, esse aqui, vale muito a pena, se vocês encontrarem, na, nas bancas, não percam, é muito legal, muito legal mesmo, tá bom? Então, é isso, um grande beijo, e até o próximo vídeo.